Sexta-feira é dia de molhar os pés Me darei o cordão quando se estreia Me deixa o reto refrescar Que eu toco violão pra gente descançar Enquanto bate palma, se entra calmo Vamos lá, lá, lá Hoje não vai ter que sonhar E os sonhos me levando Cantar em ração Seu milagre Sexta-feira é dia de molhar os pés